Respeita Mas o Neto logo você, meu filho Logo você, né? Logo você Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na fuga nela Fui, partiu Bebê com minha galera Fui, partiu Bebê com minha galera Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na fuga nela Fui, partiu Bebê com minha galera Fui, partiu Vem com Deus, vem, vem, vem A minha mulher começou a discussão Mas agora eu dei minha atenção Peguei o meu celular Mandei um WhatsApp e chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Falei que vou comparecer Meus amigos deram risada Falaram dan dan Logo você meu filho Logo você Beto De novo né Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na fuga nela Fui, partiu Bebê com minha galera Vou beber com a galera Passa embora Com minha galera Eu tô brigado com a mulher Então eu vou na fuga nela Fui, partiu Bebê com minha galera Fui, partiu Bebê com minha galera Sábado Vai Esse é Damásio Neto Simbora Damásio Neto Vem cuidando Respeita Vem cuidar Vem, vem Vem Tem camisetas Tem também o material Pra você cuidar Cuidar da sua barba Se cuidar É o cara O cara jovem Elegante O cara moderno Tem que dar uma passadinha No Barbie Shop Salvatore Fica ali na rua das Tulipas Tá bem pertinho ali Do Tulipe Ali do Cadecas Fácil localização Lá você vai sentir a vontade Tomar uma cervejinha Tomar um whisky Jogar uma sinuca E ficar numa boa lá Mandar um abraço É o Bruno Costa Que agora tá com a gente Em parceria Com o Sabadão Bom demais Vamos lá Barbie Shop Salvatore Você lembra que a gente Esteve na inauguração E a festa Continua Vamos pra lá Vai Opa rapaziada Tudo bom Beleza né Tamo aqui no Salvatore O Barbie Shop Salvatore Zona Leste Onde a gente vai ficar Todo sábado agora Fazendo aqui Esse espaço maravilhoso Mostrando atrações E mostrando também O que o Barbie Shop Salvatore Tem pra você Pra você Você é homem Você quer fazer a barba Você quer fazer as unhas Você quer se preparar Quer fazer uma massagem especial Você vem pra cá É muito fácil a localização Fica aqui na rua das Tulipas Quase em frente aqui ao Tulipe Você vem pra cá Fica à vontade Porque todo mundo aqui Atende bem O nosso amigo Bruno Costa Vai conversar com a gente Pra gente falar Desse espaço maravilhoso Que é o Barbie Shop Salvatore Leste Vamos pra cá Vamos pra cá Que eu já tô aqui Olha só Onde é que eu vou ficar aqui Ele já batizou aqui De o Basil do Beto Como é que é Boteco do Beto é É o Boteco do Beto aqui O homem é presença VIP aqui no negócio Toda hora Jogando sinuca E toda hora Está com a gente aqui Na Salvatore Então tem que ser O Boteco do Beto né Pois é É um prazer Muito grande pra gente Que faz aqui o Sabadão Sabadão bom demais Que esse programa Que é um programa De entretenimento De alegria Então o maior Ele tá aqui mostrando Aqui já em cena Também aqui com a gente Esse rapaz Que toca muito bem Que é conhecido Da rapaziada Você sempre traz ele Pra cá também O CH Guiar é parceiro Da Salvatore né Então ele senta com a gente O Paulo Bruno tem bom gosto Ele traz artistas de qualidade Como o CH E o nosso Sanfoneiro ali Como é o nosso sanfoneiro? Luciano de Alvani Luciano Atrasado É um apelido dele Agora que a gente tá colocando Que pra Luciano Chegar no ponto Na hora é difícil Mas ele toca muito né Toca Luciano aí Faz a dupla aí Com o CH E pesado O CH também tem a banda dele né E o CH vem com muita novidade aí pra Eu tô vendo que ele tá todo aí No estilo Salvatore Porque gente O Salvatore Ele não é só uma Uma barbearia Não é só um local Onde você vem pra Fazer a barba Enfim Cuidar de você Que é muito importante A pessoa cuidar de si mesmo né O homem moderno Tem que cuidar Dele mesmo Da sua aparência Mas o barbie shop Salvatore Salvatore É um estilo Não é verdade Bruno? É Salvatore virou uma tendência Na cidade E tá expandindo Pra outras cidades E outros estados também A Salvatore Ela tem uma variedade De serviços internos aqui Que ajuda o cliente A ficar aqui E gostar daqui E trocar ideias Encontrar amigos Tomar uma cerveja Então assim A gente tem uma variedade De produtos e serviços internos Que acaba agregando valor A marca Salvatore E acaba fidelizando Esse cliente A nossa marca Então o tempero Tá na receptividade Tá nessa variedade De produtos Como você Você chega aqui Na Salvatore Você tem camisa Você tem boné Você tem produtos Pra homem Você tem a parte De cerveja Refrigerante Você tem bebidas quentes E agora Até semana que vem Eu acredito A gente já vai estar Com o Picolé Salvatore Aqui Com seis sabores incríveis Feitos Mesmo assim De extrema qualidade E também fechamos Até com um parceiro seu Que é o pessoal Do Café Santa Clara O Cléber O Cléber O pessoal do Café Santa Clara Tá também Em parceria aqui Com o Salvatore E você vai poder Degustar um Café Santa Clara Um cappuccino O Cléber Mandou uma pessoa Dele vir aqui Ela veio Já vai trazer a máquina Já fizemos o cadastro Pra ter a máquina De café aqui É um parceiro seu E também vai ser Um parceiro nosso Até mesmo porque Tem clientes Que gostam de bebidas Variadas Então as vezes O cliente não tem Uma afinidade Pra tomar um refrigerante Ou uma água Ou uma água com gás Ou uma água gaseificada Ele não vai querer Então ele vai querer o que? Ele vai querer um cafezinho Um cappuccino Um chocolate quente Então bebida diferente Um café com leite As vezes o cliente Chega pela manhã Pra cortar o cabelo Ao invés de tomar um refrigerante Que é um pouco mais ácido Vai tomar um café com leite Então assim Mas assim A variedade Pra o cliente aqui É muito grande Então nós temos Parceria com cervejas Com a parte de refrigerante Com essa parte do barzinho Que nós montamos um barzinho Com uma carta de bebidas Muito boas Pegando uma Bebidas tradicionais Nas cachaças Que são cachaças conhecidas Cachaças mineiras Pegamos algumas Também porque o Henrique Salvatore É mineiro Ele botou o pé na parede É mineiro É mineiro É mineiro De Barbacena Minas Gerais É de onde que ele é Onde que tem Barbacena Minas Gerais Ai só O queijo bom O queijo bom O que é o mineiro Ele tem negócio Ele tem assim Um estrejeito complicado Rapaz do céu Ele tem um negócio assim É o come quieto Que é o mineirinho Quietinho ali na dele Mas ele tá pela rebaba E tá ganhando o Brasil Vai ganhar o Brasil Promessa de ganhar o Brasil Só vive nas esquinas Mas por isso que ele é elétrico Desse jeito aí Ele fica andando aqui A barbearia toda Vai numa esquina Vai numa outra Mas assim Na realidade é porque Ele tem uma visão Grandiosa E a gente também Se uniu No intuito De a gente levar Salvatore Ao topo Ao topo Não só Piauí Mas levar Salvatore A nível Brasil mesmo Então é Levar essa qualidade Do que a gente tem hoje Essa maneira de atender Essa variedade De serviços Que a gente conseguiu Trazer pra dentro Da Salvatore No estilo barbearia O que atrai muito Esse cliente nosso E envolver as pessoas Aqui dentro desse ambiente Pra que elas se sintam bem Pra que elas venham pra cá Não só pra fazer barba Pra que elas venham Pra curtir a Salvatore Curtir o nosso estilo Você vive curtindo Aqui a Salvatore Às vezes você não chega Nem pra cortar cabelo Às vezes nem fazer barba Mas você tá aqui comigo Joga uma sinuca Bebe uma cerveja Bebe um uísque Passa o dia com a gente aqui Então assim Esse estilo Salvatore de ser Tá atraindo muito O público teresinense E o público de outras cidades Como a gente já tem Caxias Temos outras unidades Em construção Como a unidade de Imperatriz Tem a unidade de São Luís Tem Fortaleza Tem Timon Então assim Salvatore tá virando febre E vai se espalhar Por muitos lugares Por muitos e muitos anos E vai crescer bastante E com a sua parceria né Sempre né Só O Beto Reque É só uma pequena célula De ajuda Porque o que você já tem aí É grandioso mesmo Esse negócio Sabe Porque você pode Ser um franqueado também Você de outros estados Municípios Enfim Mas o que eu tô sabendo também É que parece que vem aí Um novo produto Vocês Estão nessa tendência De lançar um produto Que de certa forma É linkado a essa marca Do Salvatore Que é uma empresa Que cria negócios Pode-se dizer assim né E até no lançamento aqui Que nós mostramos No sábado passado Falou-se Num novo produto Que está surgindo em breve né Na realidade nós Nós temos uma nova roupagem De uma nova marca né Que a gente já Tá com esse projeto Todo pronto E vamos Estamos iniciando Acredito que pelo Ceará né Que é o Rocking Açaí Então é uma maneira Diferente De vender o açaí Que também não é O tradicional que está aí E todo mundo fala assim Ah vai botar um açaí Em toda esquina Tem Mas não é É diferente A Salvatore também Em todo lugar tem barbearia Em todo lugar tem salão de beleza Cabeleireiros Barbeirismo Mas a Salvatore pegou A identidade dela Do mesmo jeito Que a gente está criando Marcas E produtos diferentes Que tem a sua própria identidade Então assim A gente não quer ser Mais um no mercado Nós queremos ser diferente mesmo Fazer a diferença mesmo No mercado O mercado necessita disso Pessoas que pensam Todo dia em mudar ele E em trazer coisas inovadoras Para esse cliente Que está aí Esperando e pedindo Todo dia E a gente está aqui Então O que é que a Salvatore Como é que a Salvatore Se construiu E como é que ela se constrói Todo dia É com a cabeça da gente E para entrar na sua cabeça É diferente Então você tem que pensar Todo dia Pensar, pensar, pensar E trazer coisas inovadoras E isso está dando certo Então a gente Da Salvatore Do grupo Salvatore Das franquias Os franqueados Todo mundo que compõe Todo mundo que compõe A Salvatore hoje Só pensa em progresso Em crescimento E em trazer inovações Para o nosso cliente Pensar Fação para o cliente É que ele saia daqui E diz Se eu fui na Salvatore Eu estou feliz Eu estou alegre Ali eu me descontraí Ali eu fiz um serviço De qualidade E eu estou me sentindo Bem naquele ambiente Aqui é ser Salvatore Entendeu? É um estilo É um estilo Bacana E esse nosso estilo Aqui do Salvatore Que já está ganhando Todo o Piauí Já está passando também Para outros estados Como ele falou aqui O Ceará O Maranhão É um estilo Que eu tenho certeza Que combina com o seu jeito de ser Afinal de contas Quem não gosta De se cuidar De ficar numa boa De ficar feliz Você chegar em um local Como esse aqui Totalmente climatizado Você encontra Bebidas Mineiras Tem aqui Eu estava vendo aqui Tem a Sagatiba Pura Que é lá de Minas Gerais E as cachaças lá de Minas Gerais São as cachaças Deliciosas Tem muita coisa Gostosa lá de Minas Gerais São cachaça forte É um negócio De primeira qualidade A gente está mostrando aqui Um pouco aqui Desse nosso bar Aqui para você Tem também uma cervejinha gelada Você quer assistir um jogo Um jogo que vai passar Sei lá O Barcelona está jogando com quem Não sei Está jogando com mais quem Então você vem para cá Para o Salvatore Para assistir o jogo Você quer Tomar uma cervejinha Faz a barba Faz a barba Quer fazer unha Tem também massoterapia Daqui a pouco Eu vou mostrar lá Como é o nome da sala lá Tem lá É a sala do A sala de massagem É a sala que você vai Sentir um rei Porque faz uma massagem Que é uma delícia Daqui a pouco você vai ver Só que por enquanto Agora Vamos lá doutor CH Vamos levar um som Para a rapaziada aí Vamos lá Rapaziada de casa Está com um sabadão Bom demais Seu foneiro Puxa o baixo Seu foneiro Olha aí Simbora Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar E eu vim acabar Com essa sua Vidinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo Sim E vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Sim E vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo Sim Para meu São Paulo Pois é E aqui no Barbe Shop Salvatore Você tem um local Que esse eu considero Sabe Especialíssimo Por quê? Aqui você relaxa Aqui você que tá cansado Aí no dia a dia Aquela correria Você fica o tempo todo em pé Aí você sente dor nas costas É hernia de disco Enfim Você precisa de uma massagem Para relaxar Para se sentir muito bem E aqui nós temos Esse espaço aqui Tá vendo? Com uma fisioterapeuta Que faz massoterapia Que é a Ana Paula Ela tá fazendo aqui Uma massagem aqui no cliente Que é o Jackson Que ele pediu uma massagem Aí para relaxar as costas Ele falou que ele Fica muito tempo em pé Durante o trabalho dele E ele chega em casa cansado As costas Então é sem dúvidas Uma massagem Que vai deixar a pessoa relaxada E que inclusive até faz bem Para a saúde Para a circulação também Tudo bom Ana Paula? Tudo bem Bom sábado para você Bom trabalho Sabadão bom demais Aqui com a Ana Paula Ela vai explicar para a gente Essa massagem Que ela tá fazendo Você faz massagem Também no corpo todo Do cliente? Isso São vários procedimentos Tem a anti-estresse Que é no corpo inteiro Durante 90 minutos Para o paciente relaxar Curtir mesmo a massagem Desestressar bastante Tem a relaxante também Que a diferença é Por 50 minutos de massagem Tem a para constipação Que ele tem o intestino preso Não consegue evacuar Tem a facial Tem a modeladora Drenagem linfática Todas são realizadas No corpo inteiro Nossa mãe é muita coisa Até tipo uma drenagem Linfática Que ela faz aqui E o que eu tava conversando Com ela O que eu achei interessante Eu pelo menos Eu tenho esse problema De sinusite A sinusite Principalmente nesse tempo Que tá fazendo agora Tem muita gente Que tá com problema de respiração Tá com o nariz entupido Dá aquele problema Da sinusite Enfim É muito chato E pode ser feito também Uma massagem Aqui na região Das narinas Como é que é isso? A massagem Ela é realizada Com movimentos circulares Por todo o rosto E principalmente Nos seios nadais Pra liberar Toda a secreção Que tá congestionada A Ana Paula me falou Que ela tá fazendo Especialização também Você é fisioterapeuta Fisioterapeuta E você tá fazendo Alguma especialização? Faço especialização em UTI Pela Universidade Corporativa Da Média Imagem Então ela tá apta A fazer qualquer tipo De massagem Procedimento Inclusive esse procedimento Ele até É um procedimento médico Pode-se dizer Que você faz Que ajuda a melhorar Certos pontos Como respiração No caso de uma massagem Como essa Circulação sanguínea O que mais? A gente também Na UTI A gente faz Muito processo respiratório Muitos pacientes Eles têm Muita secreção E aí com isso A gente faz Os procedimentos Os fortalecimentos Porque às vezes O paciente Não consegue respirar bem E aqui também Na massagem Tem a desportiva Que a gente faz A liberação desses pontos Pra quem tem Dificuldade de respirar Pra quem tem dificuldade No crescimento Da musculatura também A gente Libera toda Essa musculatura Bacana E eu tô ouvindo aqui Tem uma Uma musiquinha especial Que você coloca Né? Né? Essa música é pra relaxar também Onde que tá saindo Essa música aqui? Tá saindo aqui, né? Deixa eu botar só um pouquinho Bem relaxante Bem relaxante Coloca uma musiquinha Pra você ficar ouvindo Baixinho Relaxante Que é pra ajudar Nesse processo todo Que é um processo De relaxamento De relaxamento E ele que tá sentindo Muitas dores nas costas E a gente faz toda Uma liberação De toda a musculatura Pra que ele possa dormir bem Relaxar durante o dia Quem quiser vir Pode vir Que nós estamos com um serviço De massoterapia De qualidade Fiquem à vontade Na Salvatore Só na Salvatore Tá combinado Viu? Com a Ana Paula Venha pra cá Conversa com o nosso pessoal Aqui no Barbershop Salvatore Você tem um local Pra relaxar Enfim, né? Pra você Que tem algum problema De coluna Respiratório Até mesmo Como eu já falei aqui De circulação É onde você vai se sentir Muito bem Eu tenho certeza disso E eu tô doido 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 Pra experimentar Essa massagem Porque Deixa eu falar aqui Com o nosso cliente É bom mesmo, né? É bom demais É bom demais Tá até cochilei aqui Eu tô super curioso Também pra experimentar Bom, gente Esse É um dos serviços Um só dos serviços Diferenciados Que você encontra aqui No Barbershop Salvatore Na Zona Leste Rua das Tulipas Tá? É bem fácil Localização Bem pertinho aqui Do Tulipe Pertinho do Canecas Venha pra cá Relaxe Fique à vontade Vamos de atração Vamos lá Vamos lá Vamos curtir Isso aí, Beto Bora lá Você quer segar No programa Sabadão Bom demais Puxa, Giovanni Vai Despertado, tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil Concentrar Fim de estagi Se é pior Ao se pôr o sol E ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Vai Para a sua força Bom gente, estamos chegando aí Ao final da nossa participação Aqui no Barbe Shop Salvatore Na Zona Leste Na Rua das Tulipas Aqui bem pertinho do Tulipa É fácil a localização A gente quer agradecer você também E convidar Pra você conhecer essa loja fantástica Esse espaço maravilhoso Para o homem moderno E pra família também É ou não é Bruno? Com certeza Eu gostaria de agradecer Primeiro a sua presença Mais uma vez conosco aqui É uma satisfação muito grande Ter o Beto Rigo Que é um amigo Querido da Salvatore E tá fazendo esse programa bacana Aos sábados né E a gente tá aqui junto com ele Sendo parceiro né E a Salvatore espera Que todos os clientes Que estejam vendo Nosso programa aqui Que venham conferir a Salvatore Venham sentir o que é O clima da Salvatore Venham sentir a variedade De serviço que a gente tem De produtos Aqui na rua das Tulipas 335 né Aqui próximo ao antigo Tulipe Na rua lateral da Americanas Na Senhora de Fátima A gente espera Que esse cliente venha Conhecer pra ele Se fidelizar a Salvatore Que ele vai sentir Que o clima na Salvatore É diferente Então você que tá aí em casa Você que quer cuidar Da sua beleza E quer ir pra um espaço legal Vem ser Salvatore Bacana É um estilo É um estilo de vida E pra encerrar aqui O nosso programa O nosso quadro aqui hoje No Salvatore Que o nosso programa Ele continua né Renato Daqui a pouco A gente tem mais surpresa Pra você que tá acompanhando O Sabadão Bom Demais Tá aí o CH Pra tocar pra gente Não é não Bruno? Vamos lá CH? CH vai fazer um som legal Aqui pra todo mundo Né CH? E passar a agenda também Passa a agenda aí O CH Agradecer primeiro o pessoal Pelo convite Agradecer a galera de casa Que tá assistindo aí Brigadão Pra quem quiser me seguir Lá no Instagram Basta procurar lá CH.A Galera que quiser Acompanha o nosso trabalho Ou então no facebook.com.br Barra Curta o CH Basta dar uma olhada lá E aí na próxima semana Estaremos lá no Senhor Lima Senhor Lima Churrascaria Tá certo? E aí estaremos também O dia 28 Fazendo uma festa Lá no Senhor Lima Com o pessoal Dia 28 fazendo a festa Lá com a galera de engenharia Vai ser muito legal Você pode procurar A galera de engenharia Da Santa Agostinho Vai ser uma festa Muito legal Lá no Senhor Lima E avisando também Que logo logo Estaremos gravando Nosso CD aí Fazendo um lançamento Fazer uma festa legal Vamos fazer um CD Muito massa Com repertório novo Pra galera curtir Aí nesse pré-São João Que vai chegar Vai ser mais ou menos É porque ele vai ficar pronto Então a gente vai fazer Essa festa aí Pra fazer a gravação Desse CD Bacana Vamos comer milho Canjica e ouvindo o CH É ou não é? Com certeza Vamos lá garoto Manda um som pra gente aí Valeu Vamos lá vai Puxa meu sanfoneiro Simora Barbe Shop Salvatore Leste Esperando por você O nome dele é Luciano Giovanni na sanfona Vai Alguém me disse que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nisso aí E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora E pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora E pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Ai, ai, ai Valeu moçada, valeu Bruno Muito obrigado rapaziada aí do Barbershop Salvatore É, a gente volta próximo sabadão, hein gente Estamos acabando aqui Mas sábado tem mais Porque o sabadão é bom demais aqui na Antena 10 Vamos terminar aqui com vocês, hein gente Vamos encerrar, vamos lá Pra cima Bora simbora, pra cima Bora Arrebenta aí Valeu Valeu moçada, obrigado Até o próximo sábado Sabadão Bom Demais Eu tô casado Vê, 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 vê Eu tô casado Eu tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado E o problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Falo que vou pra casa da mãe Que bate pra ela confirmar Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Que liga, que é pra não me incomodar Eu tô casado Casado Se pergunta por mim não me viu Tenho três Eu tô casado Namorada Se pergunta por mim não me viu Vem, vê, 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 vê Eu tô casado Namorada Se pergunta por mim não me viu Tenho três Eu tô casado Namorada Casado, namorado, solteiro Se pergunta por mim, não me viu? Vem cuidar Respeita quem tem suíço Tecladinho do Vitinho O Mariuri Eu tô casado, eu tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado E o problema é que eu sou baladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Falou que vou pra casa da mãe que bate pra ela Confirma Coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Que liga que é pra lá Para cima ou limpa quando a cesta Tô casado, namorado, solteiro Tô casado, namorado, solteiro Se pergunta por mim, não me viu E já dá mais um neto bebê sal de curralinhos Galera Diogo Napoleão Vem com Deus, vem, vem, vem